Olha, a cada dia Florianópolis se consolida no cenário internacional, nacional, como um importante polo de tecnologia. Já são quase 600 empresas do ramo e um faturamento de mais de 2 bilhões de reais. Na tela, um mundo de interatividade, tudo graças a este aparelho, que transforma a TV em um verdadeiro computador. Aqui a grande diferença de uma rede comum de TV é que a gente consegue comunicar também entre o servidor, no caso, a operadora e o cliente. Então daí surgem N possibilidades de interação, desde acesso remoto ao próprio sistema de TV, trocar de canal através de outros dispositivos como o iPad, telefone. Esta é a solução de tecnologia desenvolvida por esta empresa no polo tecnológico de Florianópolis. O aparelho ajudou a catapultar as vendas a tal ponto que a firma que existe há 16 anos, vai faturar mais de 20 milhões de reais neste ano. 8 milhões a mais do que em 2011. Naturalmente não é fácil crescer competindo na área tecnológica. Nós não competimos com o país, nós competimos com empresas globalizadas. Não é fácil. Florianópolis tem hoje mais de 500 empresas na área de tecnologia. Nesse corredor aqui, por exemplo, cada uma dessas portas tem dentro delas uma empresa do ramo de tecnologia, que decidiu acreditar nesse setor aqui na capital do estado. O resultado desse investimento é um faturamento que no ano passado chegou a 2 bilhões de reais e que hoje representa uma das mais importantes fontes de arrecadação de impostos para o município. Para o prefeito da capital, o ambiente propício para negócios e os instrumentos criados para desenvolver o setor foram os principais fatores que alavancaram o polo tecnológico de Florianópolis. É a indústria da inteligência, do conhecimento, que precisa de pequenos espaços e com pequenos espaços e um computador produzem grandes resultados, um faturamento significativo, proporcionando assim um dos vetores mais importantes da economia de Florianópolis. Mas as empresas querem mais. O presidente da Associação Catarinense de Tecnologia reivindica maiores investimentos. E a participação do poder público neste processo é fundamental. Quando você cria uma empresa, gera um novo produto, um novo serviço, você precisa ter aquela primeira referência, aquele primeiro comprador, o primeiro cliente. E nesse ponto o estado pode contribuir muito para ser o primeiro cliente dessa empresa, desse novo serviço, desse novo segmento que está surgindo. Acho que isso é bastante importante. Obrigado, gente.